Marcão, a pessoa que nos procurou disse que seu estabelecimento já foi aberto sem o seu consentimento por duas vezes de não ter sido notificada pela prefeitura e que quando procurou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego, ouviu que ela estaria com o ponto fechado há um bom tempo sem justificar e que o ponto estava em análise para ser repassado para outra pessoa. A pessoa que fez a reclamação tem receio de se identificar, mas a gente vai conversar com ela agora, vamos lá. Com essa pressão que a prefeitura está colocando, como fica a cabeça, vocês, o psicológico, vocês precisam, depende daquelas salas para trabalhar? É, fica difícil, né, porque tem três crianças, aí tem que vir almoçar, né, aí tem que fechar, não pode, eu não tenho ninguém para ficar olhando a minha sala. Aí nesse intervalo que eles aproveitam e tiram foto, o próprio secretário. Chegaram a entrar no seu estabelecimento sem a sua permissão, sem nenhuma notificação? A primeira vez, sim, aí eu recorri, né, que minha criança estava doente e deu certo. Eu recorri, aí ele foi lá hoje, mas foi todos, né, diz que já tem salas lá, que já está para o jornal. O jornal que você fala é uma sala que foi notificada, então, através de edital? É edital, diz que já está no oficial, no jornal. Por que você acha que está havendo essa perseguição, como dizem os comerciantes? Olha, eu não sei nem te explicar a verdade, porque é difícil demais. Você tem medo de perder seu comércio? E muito, né, muito mesmo, porque é o meu ponto de cada dia, é pouquinho, você sabe, né, que o movimento é pouco. Mas eu preciso dele, tem três crianças. Quando começou essa perseguição ao seu ponto? Em novembro. O que houve na época? Doença, causa de doença, ficou fechada. Você ficou fechada quantos dias? Uma semana só, e eles implicaram. Depois você procurou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego para justificar? Sim, procurei sim. O que eles disseram para você? Eles falaram que não, ninguém toma sala, não. Só fala isso. Mas continuam batendo foto, entrando no seu estabelecimento. O que será que eles estão fazendo? Olha, eu não sei, eu só sei que eles estão pegando sala lá. Estão tomando sala? Estão tomando sala lá. Hoje mesmo eles estavam lá, com a equipe dele. Para ficar fechada, como depósito. Aí o que adianta? Porque a nossa não fica fechada, só o horário de almoço. Depósito para a prefeitura? Vera, não está acontecendo nenhum despejo, desapropriação ou repassando pontos de uma pessoa para outra, por parte da prefeitura? Não, até o meu conhecimento não. Eles estão fazendo, fizeram um novo recadastramento com todo mundo e esses papéis eu já levei para lá e eles estão analisando. Segundo o que me passaram, depois de todos os papéis analisados, eles vão tomar alguma providência, conversar com o pessoal. Essas providências a que você se refere é a quê? É sobre os pontos que se tiverem fechados, eles querem que abram, porque segundo eles, tem muita gente na espera lá, querendo o ponto aqui. Qual o tempo máximo que um ponto pode ficar fechado aqui? Olha, o máximo é no caso, quando o pessoal vai fazer viagem, caso de doença, uma semana, dez dias. Mesmo assim tem que ser justificado perante a associação e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Desde o início foi assim, caso de viagem, doença, era bom que deixasse a notificação na porta. De uns tempos para cá isso foi se perdendo, mas sempre o pessoal avisa na associação, a gente está ciente. E tem uns casos que realmente as portas estão fechadas, mas o meu conhecimento até agora, ele não está tomando por enquanto ponto de ninguém. Mas existe pontos fechados sem justificativa? Existe, algumas lojas que fecham as portas, abrem uns dias, passam dez fechadas. Realmente isso existe, mas... Isso é ruim para o centro comercial? É, porque a gente quer ver todas as lojas abertas, né? O Rodoshop é um centro comercial pioneiro de Palmas, todo mundo conhece, né? E não é bom que isso aconteça. Vera é de que, Vera? Na verdade é Meirinalva Costa Dias, né? Vera é... É popularmente, carinhosamente chamada de Vera. Isso. Tá certo, conversei com a Meirinalva Costa Dias, popularmente conhecida como Vera, ela é presidente da associação comercial aqui do Rodoshopping. Colaborou com as imagens o Charles Barros e eu sou o Diniz Campello, para o programa O Povo na TV.